Fala galera, beleza? Beleza! 5h14 da tarde Está na frente ou não? Estamos indo ali resolver uns bronques Final de tarde de domingo Vou fazer o vídeo prometido pra vocês de salves A lista hoje está grande Deixa eu fechar aqui A lista está grande, graças a Deus A família está crescendo O canal também É isso aí, sempre, sempre Lá na frente eu faço No final do vídeo eu faço Vou abrir aqui o cano porque a moto está Andando melhor com o cano aberto Isso porque está com o cano aberto O pneu descalibrado Meus pneus estão calibrados Para caramba, a moto anda Parece que está deslizando É muito massa E aí tio, abriu o sinal Ninguém sai do canto Caralho, está muito ruim Na moral, pneu da frente Está descalibrado Ela está pesada Obrigado Fica pesada aqui para virar Hoje está batendo a parada gay Né Passeada da parada gay Lá Malimbo a viagem Não sei se a gente quando passar Vai pegar ainda Já acabou Caralho, estou me arriscando muito Entra na curva desse jeito Com o pneu Do jeito que está Cê é louco Ó Escapada ali que deu Ela faz isso Cê não segura Calma filha Calma Deixa com sua agonia Porra O sinal está aberto Caralho As vezes a galera treina o Willian aí Nesse espação Tá ligado A galera fica treinando o Willian aí A Adonês até comentou comigo hoje Ia ver se ia ir para dar uma sacada Mas eu acho que pela hora Não tinha mais ninguém não Fez Tô falando muito, velho Porque Tô apressado, tá ligado Também pra vocês também curtir um pouco aí O caminho Assim eu tava falando muito, tá ligado Por isso que eu não tô me movimentando muito A cabeça e tal Aí tava rolando a passeata aqui, ó A concentração, né Isso aí Mas é um videozinho diferente, né, velho Toda hora a gente conversa, fala e pá Tem hora que a galera gosta de Me dizer, né Cinder, porra, cala a boca A gente curtiu um pouquinho A paisagem aí, ó, louca Ih, dá pra nós não Tem que dar ele por aqui Não queria vir pra cá, mano Ó o Ronetão Desculpa aí, Ronetão Mas nos corredores quem manda é nós Os Segezeiras Caralho Não tem espaço pra nós passar aqui, não, mano O que tá esse atraso aqui, velho Que pariu, hein Será que ainda tá rolando a passeata, mano Não é possível não, velho Que porra é essa aí, tio Vai pra onde, irmão Sem espaço Caralho, mano Uma hora dessa pegando Trânsito, velho Dia de domingo As coisas aqui tá pior do que eu pensava, velho Opa, devagarzinho, filho Ô, louco, mano Caralho, gente Ainda tá rolando bagulho, velho Vou me atrasar Eu não acredito nisso, não, mano Vai abrindo aí, tio Vai abrindo Valeu, irmão Puta que pariu, viu Caralho, eu não tenho nada contra, não Tá ligado Mas porra pra também atrapalhar minha vida, velho Olha lá Tá bloqueada essa porra, mano Não existe isso, não, velho Olha aqui, gente, mano Bora aí, tio Devagar Que porra é essa, bicho Liga a seta direito, caralho Xuxu, xuxu, xuxu É cata O que eu vi, mano Porra, o cara ligou a seta O contrário, velho Devagarzinho aí, tio Ai, senhor Vou chegar em cima da hora, mano E aí, tio, rachinha Caralho, mano A lã do meu cano já era, velho Ele não era tão barulhento assim, não, hein E aí, tio Se quer entrar, usa a seta, porra Olha isso, mano Caralho Espera aí, tio Porra Essa merda de retrovisor existe pra quê, porra? De enfeite na porra do teu carro, velho Olha o outro, olha o outro Setinho, irmão Usa a seta Porra, tio É uma tia, velho Puta que pariu, velho É por causa de uma merda De uma lampadazinha dessa Que a gente se fode, porra Quebra, não Joga o bagulho de lado, não Tá ligado, não? E aí, seu policial Desenrolado Desenrolado todo Que eu tô ligado Mas, menino Ah, sinal fechou, mano Que merda Vai avançar o sinal mesmo, tio Nossa, eu pensei que ia Ah, sinistro Boa viagem hoje Ué, que buraco, mano Você é louco? Calma, galera Que o Salves vai sair O vídeo vai ficar extenso, mano Tá ligado? Vai ficar extenso Mas Vai valer a pena Epa Eita Entra aí, irmão Vai entrar não Ah, depois eu entro Isso aqui é o lugar, tá, galera? Vamos aprendendo aí Pra vocês que moram aqui em Recife Quiserem vir pro Shopping Recife Sem pagar Estacionations Cola aqui, ó Jogou a motoca aqui, ó Irmão Ih, caralho A motoca vai ficar do lado de fora Aqui, ainda não Puta que pariu, hein? Já sei, tá, né? Eu vou dar ela aqui Bota aqui, mano Não paga estacionamento Ainda curta o Shopping, tá ligado? Então, vou mandar os salvos agora De Baureste Esse é o novo céu Pra quem não viu ainda Cadê? Notas Aqui Salves Vamos lá, galerinha Quero mandar um salve Pra o Kaique Santos De Mar Vermelho, Alagoas Mandar um salve Pra o Daniel Guilherme Um salve Pra o Josué Williams Um salve Pra o Ricardo Cabuloso Um salve Pro Johnny Dias Dia 24 agora Tá fazendo 18 aninhos Um salve pra você, mano Feliz aniversário aí Antecipado Né? Um salve Pra o Alex Silva Um salve Pra o Hélito Silva Um salve Pra o Fancelino Paulo De Tabuleiro Grande Rio Grande do Norte Nos acompanhando aí O pessoal aí De Rio Grande do Norte Obrigado Valeu mesmo Pela satisfação Que vocês estão fazendo aí Mandar um salve Pra o Paulo Vitor De Aracaju, Ceará Não, Ceará não Sergipe Foi mal Um salve Pra o Guilherme De São Paulo Limeira Um salve Pra o Igor Patrick De Boa Viagem Aqui de Pernambuco Né, velho Aqui de Boa Viagem Nos acompanha aí Num dos nossos vídeos Tá sempre aí É Comentando nos vídeos Aí Quero mandar um salve Também Pra o humano José Nildo Da Pop 100 Tá sempre comentando Nos meus vídeos Um salve Pra o humano Pobre 9507 Meu brother Tá sempre comigo aí Nos rolês De vez em quando A gente cola Só nós dois Cara, super gente boa Fina pra caralho Quero mandar um salve Também Pra o Imperativo 109 Esse cara é gente boa Pra caralho Motofilmedor Aqui de Pernambuco Também Junto com o pobre E são uns caras Que eu admiro Pra caralho Tá ligado Uns caras Que sabem o que faz Uns caras adultos Tem uma mentalidade Totalmente diferente De muitos Que eu já vi Na minha vida Quero mandar um salve Também pra o Denilson Lima De Garaçu Aqui também De Pernambuco E um salve Pra o Alexandre De Viçosa Alagoas Pra quem Não mandei um salve Ainda Galera Peço desculpas Tá Se você ainda Não recebeu Um salve meu Deixa aí No comentário Desse vídeo Que eu prometo Que Assim que eu puder Eu faço salve Pra você também Peço desculpas Pelo atraso Mas logo logo Eu estarei fazendo Mais vídeos aí de salve Valeu Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui galera Fui galera